Passando agora nesse instante a ordem do dia, peço ao secretário que faça a leitura dos processos constantes. Discussão única do processo de número 091 de 2015, projeto de lei de número 15 de 2015, que autoriza o Poder Executivo a desafetar a área de classe dos bens públicos de uso comum do bairro do Parque Meia Lua para Dominicais e doá-las à Fundação Prolá de Jacarei. Autoria, Prefeito Municipal Hamilton Ribeiro Mota. O projeto está em discussão. Seu presidente, é 091, 92? 092. 92? É, o primeiro, né? Senhor presidente, nós temos votado nesses últimos tempos vários projetos de leis que falam de desafetação. A semana passada, por exemplo, nós votamos um outro projeto falando a importância dele para a cidade. Na realidade, esse projeto, no local já existem casas construídas e estas casas, essa desafetação, ela é pertinente neste momento para a regularização da área. É ali entre o Parque Meia Lua, no final da Taquiota e o Jardim, o Lagoa Azul. Nesta área já existem moradias, precisa desafetar esta área para que a Fundação Prolá possa fazer a regularização fundiária que é necessária. Então, é mais uma regularização e mais uma forma de atender as pessoas, de ter a sua casa, o seu terreno dignamente regularizado pela Prefeitura. É uma desafetação que vai ajudar os moradores que já estão naquela área. É uma desafetação para ajudar a população que mora ali no final da Taquiota, entre o Parque Meia Lua e o Lagoa Azul. Por isso, eu peço o voto favorável de todos os vereadores. Muito obrigada. O projeto está em discussão. Bom, seu presidente, eu vejo que o projeto não tem problema, então, meu voto é favorável desde já. Bom dia a todos, senhor presidente, vereadores, comunidades que acompanham pela TV Câmara, internautas, um bom dia. Gostaria de falar um pouquinho desse projeto, até porque é uma região que eu conheço bastante. E, como a vereadora Rose disse, é uma área que já existe lá várias moradias. Essa área, ela fica ali no finalzinho do Parque Meia Lua, indo para o Lagoa Azul, do lado esquerdo, na rua Taquiota, entre as ruas José Maria Salgado e José Arnaldo Taino. Então, é um triângulo que tem ali. Existem várias casas dos três lados ali. Nas três ruas existe casa. E, nesses últimos dias, nós já fizemos aí, votando o projeto do prefeito, de duas áreas sendo desafetada, para que seja regularizada, para que as famílias, para que as pessoas possam fazer a sua documentação e ali, realmente, ela ser dona daquele imóvel. Então, quero até parabenizar o prefeito por esse projeto, porque eu tenho andado, tenho conversado com várias pessoas e a gente sabe que em toda a nossa cidade existem áreas para ser regularizada e as pessoas ficam ansiosas para que ela possa, realmente, ser dona do seu imóvel. E, com essa desafetação realizada por esse projeto, mandado pelo prefeito, com certeza, as pessoas, os moradores, terão a sua documentação, poderão fazer a regularização e acertar a sua documentação. Então, essa área fica ali perto da creche e é uma área que tem mais de 5 mil metros quadrados. São várias casas, acho que mais de 50, 60 casas. E, com certeza, os moradores daquela região vão ficar muito contentes, porque eu tenho conversado com vários moradores e eles perguntam, ah, mas por que eu não consigo a documentação do meu imóvel? Mas, com esse projeto sendo aprovado hoje por essa Câmara, com certeza, as pessoas terão a condição de ter a sua documentação regularizada ali do seu imóvel, do seu terreno. Então, quero parabenizar mais uma vez a administração, o prefeito, por ter mandado aí mais um projeto que vai beneficiar pessoas da nossa cidade, pessoas do nosso bairro, pessoas dignas, pessoas que ali construíram e querem realmente ser dona do seu imóvel. Então, mais uma vez, parabéns. E, com certeza, o meu voto, quando fala de moradia, o meu voto é favorável, porque a moradia é uma das coisas mais importantes na vida da nossa população, na vida dos nossos cidadãos. Então, parabéns mais uma vez e o meu voto é favorável. Projeto continua em discussão. Então, pedimos para que faça a chamada para a votação nominal do processo. Vereadora Annalino. Favorável. Vereador Antonelli Marmo. Favorável. Vereador Valmido Meia Lua. Meu voto é favorável. Vereador Edgar Sasaki. Favorável. Vereador Edinho Guedes. Favorável. Vereador Fernando Daótica. Favorável. Vereador Itamar Alves. Eu acho esse projeto de importância tão grande, porque, na verdade, é para, na verdade, é para regularizar uma área que já está sendo habitada. Então, por isso, a iniciativa é muito importante e, iniciativa igual essa, a gente espera dar para lá em outras e outras áreas que estão aí da mesma situação, inclusive. Portanto, eu voto favorável. Vereador José Francisco. Favorável. Vereador Maurício Raca. Tomar, você está certinho mesmo em até dar os parabéns para a Fundação Prolar no sentido de estar preocupada, ou pelo menos agora, preocupada com a regularização de alguns bairros. Pelo menos está fazendo esse lá no Meia Lua. Mas a desfunção é grande, hein? Porque a Prolar é para fazer casas. E ela tem mais de 7 milhões lá em caixa e esse dinheiro tem que ser usado para fazer casas para a população carente. Meu voto é favorável. Vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Vereador Rogério Timóteo, sou favorável e quero dizer que tudo que se diz respeito à regularização de algumas áreas na cidade de Acarei, eu sou favorável porque as pessoas já estão ali, elas merecem o respeito, ter a sua documentação em dia. Isso mostra que essa casa, ela não vota só nome de rua. Ela também regulariza. Ela também dá para o cidadão uma dignidade. Isso mostra que é um trabalho digno de respeito e esse é o trabalho, o papel do vereador. Ajudar as comunidades a ter o seu desenvolvimento. E parabéns à Fundação Prolar por ter enviado para cá, através do prefeito Hamilton, esse projeto tão perfeito que é um projeto de regularização de uma área. Isso é muito importante para aquela comunidade. Vereadora Rosa Gaspar. Sr. Presidente, nem precisaria justificar, mas agradeço o voto favorável de todos os demais vereadores. E voto também favorável, mas dizer o seguinte, que com a lei federal de regularização fundiária, feita pelo presidente Lula, nós conseguimos fazer esse convênio com o governo federal. Estamos fazendo a lição de casa. E a Fundação Prolar não está em disfunção. O vereador tem que lembrar minimamente o que vota, pelo menos no semestre. Às vezes a gente não lembra o que vota há alguns anos, mas nós acabamos de votar aqui. Uma das funções da Fundação Prolar é a regularização fundiária. E por isso nós estamos fazendo. Então nós votamos, vereador Maurício, o senhor não lembra. Mas faz menos de um mês a regularização, um dos objetivos da Fundação Cultural, da Fundação Prolar é, faz 15 dias que nós votamos, um dos objetivos é a regularização fundiária. Parabéns, prefeito Hamilton, parabéns à Fundação Prolar, que está cumprindo a sua função, o seu papel. Um dos objetivos é a regularização fundiária. Projeto de lei número 15, que autoriza o Poder Executivo a desafetar a área e doá-la à Fundação Prolar, de autoria do prefeito municipal Hamilton Ribeiro Motto, foi aprovado por 12 votos. Posso processo? Projeto de lei número 15, que autoriza o Poder Executivo a desafetar a área